Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no Murder Mystery e bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou virar o pesadelo de qualquer jogador de murder Que no caso são, eu vou virar aqueles anõezinhos, sabe aqueles jogadores bem pequenininhos que todo jogador de murder odeia porque é quase impossível matar eles Pois é, eu vou virar esses anões, a gente vai jogar umas partidas e também eu vou ensinar vocês a como fazer seus skins Então é isso pessoal e bora lá! Bom galera, então vamos lá e a primeira coisa que você vai precisar é esse bichinho aqui ó, esse patrulheiro de muxírio Que você vai precisar usar a cabeça dele né gente, pra você não ficar sem cabeça Eu não vou comprar esse aqui pessoal porque eu tenho aqui um negócio de cabeça invisível, aí eu vou usar ele Mas caso você não tenha, você pode comprar esse daqui né pessoal, ele é bem... você só vai usar a cabeça dele Aí o outro que você vai comprar é a palhaça de equinócio, eu não sei como que fala Que nela você vai usar o tronco aqui né, os bracinhos e a perna Mas se você quiser você pode optar pela mulher urbana, essa aqui ela é de graça né, então você pode optar por ela também Que aí você vai usar os braços e o tronco né, aí você pode optar por ela E o outro são os irmãos Gnomski, eu não sei como que fala, mas você vai estar usando a perninha dele tá gente? Se você quiser você pode usar também esse outro palhaço aqui de cima, mas você vai estar usando a perninha dele tá? Bom pessoal, eu entrei no jogo e olha só o tamanho da minha skin gente, eu tô muito pequena Olha só, já tem uma menina aqui, olha a comparação de tamanho gente, olha a comparação de tamanho Olha isso, olha isso, do lado dela gente, eu sou um gnome, eu sou muito pequena, olha isso É muita diferença pessoal, então os jogadores de murder costumam a odiar isso né Eita, deixa eu tirar aqui o som porque isso incomoda Aí pronto, enfim gente, os jogadores de murder odeiam esses players pequenos Mas ok né, é isso aí pessoal, então agora vamos lá para a partida, vamos ver como que vai ser Lembrando que eu não sou bando murder, então se eu morrer vocês já sabem o porquê que eu morri né Mas tudo bem, vamos lá Pessoal, começou aí, eu sou inocente, então vamos lá né E assim galera, eu sou um pequeno ser, eu sou muito pequenininha, então isso é bom Porque eu ando até mais rápido se for parar, eu não sei se eu ando mais rápido Mas enfim gente, eu acho que ser pequeno é uma boa vantagem, sabe Tipo olha só, se o murder vem aqui, olha o que eu posso fazer, eu posso dar um olé nele, entendeu Posso até subir aqui gente, eu posso até subir Dificilmente alguém vai ver, tipo se é, ó, tô vendo o murder ali gente, o murder tá vindo, o murder tá vindo Aí ele entra aqui ó, pula e dola, entendeu, entendeu, isso é uma vantagem, eu acho isso uma grande vantagem Ih gente, tô ouvindo barulhos de faca, eita meu Deus, eita meu Deus Tem gente ali pulando, tem gente ali pulando, tem muita gente pulando Tô achando que aquele carinha que tá pulando é o, é o murder Não sei, eu também não quero saber, não quero saber quem que é o murder né Não quero dar de topo com o murder, não seria muito legal Ó gente, até aqui ó, o murder entra aqui ó, 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 começou pequenininha Pula, olé, uau, ih, eita meu Deus Gente, eu tô ouvindo muito barulho de arma, vocês tão ouvindo também né, quem que é, quem que é É, o que o xerife tá atirando ali loucamente, loucamente, não gente, não é esse menininho Que bom, que bom Gente, o murder tá atirando tipo ali loucamente, o murder tá doido ó, maluco Eita, quanta, gente, quanto corpo já Ok né, ó, por enquanto eu tô safe aqui, estou tranquilo né, gente, bem de boa Esse menininho aqui, será que é ele? Não gente, não é ele, porque aquele garoto lá ele tá, o xerife no caso ele tá Eita meu Deus Eita meu Deus, minha gente, eita meu Deus, tem um menino aqui É, eu, ah, é aquela menina loira lá ó, gente, eita A loira tá, tá com tudo lá atirando, ó galera, tá com tudo lá Eu vou até fazer uma dancinha, enquanto isso né Porque eu tô, tô de boa aqui na lagoa Ela matou o xerife Gente, eu acho que ela matou, ela, ela matou o xerife Ok, eu acho que ela matou o xerife Ela tá maluca, pera Eu vou vir até pra cá Eu realmente não sei onde ela tá Ah não, gente, ou ela matou o xerife ou alguém pegou a arma, não sei Eu não sei Eu não sei o que tá acontecendo, se sei que ela tá ali Ela tá aqui, ó Eita, briga gente, é briga Vai aqui, ninguém consegue me ver, né, tipo Ela tá aqui, 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 ela tá aqui Eu vou virar spawn jumper, vou virar spawn jumper Ok, ela tá ali Ela não me viu, ela não me viu, ela não me viu Ela não me viu, isso é bom, isso é bem bom Ela tá ali, ó Ela tá lá, gente, ai meu Deus O xerife sumiu, ah não, o xerife tá aqui Acabou o tempo, a gente ganhou Boa Viu gente, ser um gnome é muito bom Começou e eu sou murder Ai meu Deus do céu, gente Eu sou, sou murder Vamos ver se ser anão vai prestar pra alguma coisa E gente, é, eita, ó Já, já comecei aqui Muito bem, né, já comecei aqui, ó Bem demais, ó, 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 ó Gente, aquele menino tá lá em cima Um morreu também, morreu, ó Aqui, cadê esse povinho aqui, ó Eita, meu Deus Eita, meu Deus Aqui, aqui, cadê, cadê, cadê Quem que tá atirando, gente Alguém atirou em mim Alguém atirou em mim Matei ali, ó Eita, eu fiquei presa, gente Eu sou total anão que eu fiquei até presa ali, ó Ok Calma Matei o xerife Ok Ó, eu tô boa Eu tô boa, gente Eu tô muito boa aqui, ó Tô bem tranquilinha Bem de boa Bem de boa mesmo, ó Aqui eu acho que não tem ninguém, né Eu não sei, eu não sei Ai, gente Achei a menina aqui, ó Achei a menina aqui, ó Cadê, cadê, ai Mera Não Matei Matei Tinha gente aqui, que bom Que bom Tá, ó Tamo, tamo ali, né, gente Ó, dois minutos falta Não sei se a gente vai ganhar Eu espero também que eu ganhe, né Eu, eu espero, gente Que eu sou tão anão, ó Tão anãozinha Que eu preciso ganhar Eu necessito ganhar Eu preciso de vitória Eu preciso de vitória Ali, eu me Calma Eu vou usar o meu poder Aqui a menina Menina, ai Ai, droga Tivei um negócio sem querer Ainda Achei o menino Matei o menino E a menina lá Ok Ok, né, gente Ok, ok Calma Alguém pegou essa arma Alguém pegou essa arma Aqui, matei A menina Matei a menina que tava com a arma ainda, gente Que tadinha dela Ali Tô 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 atacando ali, gente Tô atacando, ó Tô atacando muito Ai, gente Que ódio Que ódio Pera Acho que eu ganho, hein Acho que eu ganho Não sei se só tem essa menina aqui E ela Ela pensando que deu a lei em mim Matei Ganhei, ó Ganhei Ganhei, gente Ganhei, ó Olha como eu sou um bom anão Olha como eu sou um bom anão Ai, gente Eu vou tentar usar o negócio aqui, ó Eu tô invisível Eu tô invisível Eu tô invisível Eu tô invisível Gente, eu tô transparente Eu tô transparente Eu fiquei transparente Eu tô transparente Eu não acredito nisso Ah, não Eu não acredito que eu fiquei Como que eu fiquei transparente? Mano Eu pensei que só ficava invisível Não transparente Ai, gente Que loucura, né Que loucura Olha só Eu tô Eu tô meio transparente Eu tô Eu tô meio transparente Eu tô Ih, gente Olha o merda lá É aquele menininho ali É aquele menininho ali Vou dar a volta aqui Porque eu sou pequena Então eu posso dar a volta Ok Tá tudo sob controle Está tudo certo Eu acho O que que tá atirando já, galera? O que que tá atirando? O que que tá atirando? Eu não entendi Mas, bom, pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal Ah, ative o sincrono pra ler em nenhum vídeo E é isso Beijos e Fui